Quem aí nunca ouviu falar da alimentação nada saudável dos Estados Unidos? O país é mundialmente famoso por suas redes de fast food e suas porções gigantescas de comida. Mas não é, por incrível que pareça, só de fast food que os americanos vivem. Por ser um país extremamente multicultural, os Estados Unidos possuem um padrão de alimentação que varia de região para região. No caso das grandes cidades, a alimentação pode variar, inclusive, de bairro para bairro. Se você vai ou pretende fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, mas não faz a menor ideia do que comer por lá, esse vídeo vai te ajudar. Mas antes de começar, eu preciso dar aquele recadinho básico. Se você ainda não é inscrito no canal The Galle, eu peço que você se inscreva clicando no botãozinho aqui embaixo. É só aqui que você vai encontrar as melhores informações e conteúdos para você se preparar para o seu intercâmbio. Como em qualquer lugar do mundo, o café, o almoço e a janta são as três refeições básicas para os americanos. A única diferença é que o café da manhã e o jantar são considerados as principais refeições do dia. O café da manhã deles é bem reforçado, super parecido com o que a gente vê nos filmes mesmo e muito semelhante a um almoço aqui no Brasil, com ovos mexidos, bacon e até panquecas. Cereais e torradas com pasta de amendoim também podem fazer parte da refeição. O café ou o suco de laranja entram como acompanhamentos, completando assim o breakfast americano. Por terem pouco tempo para o almoço, os americanos acabam comendo alguma coisa mais leve, tipo um sanduíche. Mas almoçar em um fast food também pode fazer parte do cotidiano, já que é extremamente fácil e rápido de comer. O jantar é considerado a principal refeição pelas famílias americanas. Isso porque esse é o momento em que todos se reúnem em torno da mesa e contam sobre o seu dia. Já deu para perceber que os costumes deles são um pouquinho diferentes dos nossos, né? Mas nada demais. Afinal de contas, quem aí nunca sonhou em experimentar o famoso café da manhã americano? Como a gente já sabe, os Estados Unidos são o berço das maiores redes de fast food do mundo. Esses restaurantes dominam o país, estão em todos os lugares. São opções para todos os gostos e com preços bem acessíveis. E isso acaba sendo um grande atrativo para os viajantes que desejam gastar um pouquinho menos em comida. O combo hambúrguer, mais fritas, mais refrigerantes, são os mais encontrados. E em tamanhos gigantescos. Você pode encontrar eles no McDonald's, no Burger King e no Wendy's. Existem ainda opções como frango no KFC e comida mexicana no Taco Bell. Se o seu negócio é pizza, também não vai faltar opção. Domino's, Papa John's e Pizza Hut são alguns dos lugares em que você pode encontrar esse prato. Mas se você está preocupado com a sua saúde, existem opções de fast food mais saudáveis. Entre eles estão o Subway, com o seu conhecido sistema de monte o seu sanduíche. E o Chipotle, que oferece comidas menos gordurosas e com várias opções de salada. Outra alternativa para conseguir uma comida saudável e por um preço bacana é recorrer aos food trucks. Diferente do Brasil, a comida dos food trucks americanos é bem gourmetizada, com preços acessíveis por conta do modo como é feita. Comida simples, sincera e barata. Você sabia que os Estados Unidos são os maiores consumidores de café do mundo? Os americanos são viciados nessa bebida. E seguindo a linha dos fast foods, é muito comum encontrar restaurantes que oferecem café para viagem. E entre eles, é claro, está o Starbucks. Presente em cada esquina dos centros comerciais das cidades americanas. E eles têm ainda o Dunkin' Donuts. A rede que faz os olhos dos apaixonados por doces brilharem. E o estômago roncar, né? Donuts são rosquinhas açucaradas que podem ter os mais deliciosos recheios e coberturas. Mas eu vou dizer para vocês que melhor que as rosquinhas é só o preço do Dunkin' Donuts. Um donut não chega a custar um dólar. Agora a gente entende por que o Homer adora. Para os americanos, a praticidade é uma exigência nacional. Tudo tem que ser feito da forma mais rápida possível. Os abridores de lata são elétricos. Os pães de hambúrguer e de cachorro-quente já vêm cortados ao meio. E as comidas congeladas marcam presença na casa das famílias americanas. Inclusive, os supermercados possuem corredores enormes, cheios de comida congelada. E tem de tudo, hein? Desde batata frita até refeições completas. Isso porque esses congelados são sinônimo de praticidade. É só colocar uns minutinhos no microondas e o jantar está servido. E tudo isso com o mínimo de tempo e sujeira possível. É praticamente o American Dune contemporâneo. E caso você prefira cozinhar em casa para garantir uma alimentação balanceada, é super possível. Isso desde que a acomodação tenha cozinha disponível para uso. E dependendo do lugar que você for morar, é bem possível de encontrar aquela comidinha brasileira. No entanto, os mercadinhos brasileiros costumam ser bem caros. Por isso, só vale a pena comprar neles quando você sentir falta de algum ingrediente especial. Por isso que a nossa dica é fazer as compras nos supermercados americanos. Que é onde você encontra a maioria dos produtos que você consome nos mercados brasileiros. Outra dica é cozinhar em casa alguma receita tipicamente brasileira e chamar os amigos americanos para experimentar. Eu tenho certeza que eles vão amar. Uma coisa é certa. No seu intercâmbio para os Estados Unidos, se tem uma coisa que não vai faltar, é comida. Só é necessário cuidar a qualidade dos alimentos que você vai consumir para poder aproveitar a viagem com energia e saúde. E antes de eu ir correndo pedir um fast food, eu quero que você comente aqui embaixo qual dessas dicas te deixou com mais fome. Para mim, com certeza, foi o donut. A gente se vê no próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus